A Cryptomeda XRP vem numa forte alta, só que muita gente ainda não entende o que tá acontecendo, por que que tá acontecendo essa alta grande de XRP e se há possibilidade de XRP ultrapassar 1 dólar ou até chegar perto do movimento, galera, ali, daquele movimento que é a última alta histórica da XRP, que é mais ou menos ali mais de 2 dólares, mais ou menos ali quase 3 dólares, né? 2 dólares e 50, 3 dólares por ali, tá, pessoal? Vamos entender aqui o que tá acontecendo com a Cryptomeda XRP, se você ainda não conhece o canal, se inscreva aqui, deixe seu like e deixe sua opinião aqui embaixo, até quando você acha que essa XRP pode subir aí, essa criptomoeda fantástica XRP Hypo. Então, galera, o mercado da Cryptomeda tá muito bom, né? Vem acontecendo muitas altas aí, inclusive muitas notícias boas, até o Cisina Binds vem colocando ali alguns tweets misteriosos sobre o dia 8 de novembro, não sabemos o que é, a gente tá pesquisando pra descobrir, tentando identificar o que que é. E ainda você também não pode perder a oportunidade de adquirir tokens que estamos colocando aqui pra vocês uma oportunidade grande antes de eu falar sobre XRP e mais coisa, é o token DeFi 2.0, é o token que é um token que tem participação da Binds aqui, da UKX, ele tá em pré-venda, tá, pessoal? O grande desenvolvedores é o antivírus da sua carteira de cripto, eles vão lançar os tokens deles, que é o DeFi 2.0, hoje tá custando apenas 30 centavos de dólar cada token, quando nós começamos a falar que custava 20 centavos, tá na quarta rodada, vão ser 10 rodadas aí de investidores, tá? Você pode adquirir qualquer rede, RedeBase, RedeOptimo, Navax, Arbitro, o Cisina Binds tweetou alguma coisa sobre a plataforma DeFi. Se você quiser saber mais sobre essa pré-venda, tem um vídeo aqui na descrição, aqui do vídeo aqui embaixo e também o link de compra dos tokens, mas dá uma olhada no vídeo que eu expliquei tudo como é que funciona essa plataforma fantástica. A Criptometa XRP subiu mais de 13% nas últimas 24 horas, galera, mas já tá mais de 50% desde a última baixa ali de alta. O que tá acontecendo aqui, galera, é muito simples, a Criptometa XRP vem fechando os acordos, esses acordos financeiros, vocês têm que entender, e isso tá gerando capitalização de grana, mais de 1 bilhão de dólar até 2 bilhão de dólar no mesmo período, em negociação à vista, a recuperação vem sendo desencadeada por notícia recente da adoção de uma institucional que quer utilizar o XRP, a criptomoeda. Como? Vamos entender aqui. O que mais se sabe é que dia 4, agora de novembro, uma autoridade de serviço financeiro em Dubai, a DEFSA, aprovou o XRP como regime regulatório de ativos virtuais. Isso permite que empresas licenciadas no Centro Financeiro Internacional de Dubai, a DEFSA, oferecem XRP aos clientes como parte de serviço de criptografia. No mesmo dia, o Banco Central da Georgia anunciou que a empresa Fintech, que pertence à Hypo da XRP, foi selecionada como parceria e implementação do projeto LAR digital. O ativo será utilizado como plataforma própria Ripple para a criação de criptomoedas nacionais pelos bancos CBDC. Bem, pessoal, isso aqui já não é muito antigo para a gente. Quem acompanha o canal aqui, Bitcoin News, sabe que isso aqui eu já tinha falado há um tempo atrás que a XRP tinha sim potencial de valorizar muito conforme fosse chegando perto do marketing. Por causa dessa palavrinha aqui, CBDC, O que eu dizia para vocês? Que os bancos internacionais, os governos internacionais vão precisar de uma rede para fazer suas transações. Isso aqui já é fato que a gente fala faz tempo. Inclusive, eu montei um portfólio aqui de criptomoedas aqui. Há um mês atrás eu fiz um vídeo com 100 dólares. Olha quanto que está o meu portfólio hoje aqui. Isso aqui é o que eu estou expondo. Fora que eu tenha comprado realmente, que é muito mais. E eu, inclusive, coloquei XRP e falei, né? XRP, uma que eu não deixo de fora da minha carteira. Outra que eu falei, Solana também não deixa de fora da minha carteira. Outra, Polygon, Matic, não deixa de fora da minha carteira. Outra, Cripto, BNB, não deixa de fora da minha carteira. Então, ambas as cripto que eu comprei 20 dólares apenas, já estão com lucro aqui. Uma de 50%, XRP, né? Solana, mais de 100%. Polygon, 39%. E BNB, aqui, 19%. Dessas quatro aqui, né? Que eu selecionei aqui. Essas duas aqui foram as que menos deu rentabilidade. Mas o que eu espero é que dê mais ainda. Principalmente a Polygon e a BNB. Então, eu falava para vocês. A XRP não tira da minha carteira. Porque, simplesmente, ela pode fechar parcerias com bancos internacionais para fazer transações de redes através de blockchain. Que é a blockchain dela, que é a XRP. Então, isso aqui é notícia antiga para a gente. Eu já vinha destacando que os governos estão fazendo muito ali a atividade de CBDC, que são as criptomoedas digitais do próprio país. Por exemplo, o real digital, o dólar digital, o euro digital. Então, eles vão ter que fazer transações de rede entre eles. E eles vão escolher algumas redes que são top do mercado. E uma delas eu disse aqui, que é a XRP. Isso aqui não é novidade para quem está acompanhando o canal aqui. Meus parabéns. Se você continua comprado na moeda, você está fazendo lucro aí. Mais de 50%. Assim como eu, já estou fazendo mais de 50% do que eu tenho comprado ali. Ali é só uma amostra do que eu tenho. Então, isso aqui é o que eu faço de parte de separação de grana. Um portfólio é para o longo prazo. Então, para mim, está dando muito lucro. Ainda vocês viram ali algumas outras moedas que eu falei. Solana, também coloquei ali. Tem um vídeo que eu falei sobre essas moedas. Como criar uma carteira fácil e ganhar grana aí o próximo bull market. Estamos chegando aí. Não é bull market ainda, mas estamos próximos. Então, as autoridades também de Hong Kong vão utilizar também. A plataforma do Banco Central de Nova Zelândia também. Estão estudando para utilizar a Hypo. Então, a gente vê que vários países estão aderindo a usar a XRP. E também a Comissão de Valores dos Estados Unidos retirou uma ação movida para os principais gestores de Hypo vender XRP como título. Então, outra coisa. Eles pagaram uma multa também. Para a SEC. E essa multa também pode fazer com que a SEC não pegue tanto do pé da XRP. Mas, mesmo que, vamos dizer que o governo dos Estados Unidos não aceita ainda a XRP como criptomoeda de formas de pagamento. E fico alegando que é, sim, alguma coisa de valor. Então, a criptomoeda da XRP vai se valorizar a mesma coisa. No bull market, acredito que ela vai voltar para os 3 dólares. E mais de 1 dólar mesmo, ela vai poder passar logo, logo. Não digo já nessa primeira movimentação, mas qualquer outro país que feche acordo, ela pode atingir mais de 1 dólar, sim, sinceramente. Quem comprou no fundo ali, como eu sempre falo aqui no canal, sempre separa aqui as moedas do 1 ao 100, vão adquirindo, vão guardando, porque no próximo bull market vai dar muita grana para quem está acumulando. E aqui, nosso portfólio não mente. Está aqui, a gente comprou ao vivo. Tem um vídeo específico falando sobre isso. Então, a gente vem fazendo estudo, vem trabalhando em cima disso e vem acertando muito e fazendo grana, né? Pessoal, coletando fruto agora, é hora de colher um pouco de fruto. E com certeza, lá no bull market, a gente vai colher mais frutos ainda. E todo mundo que está seguindo o espaço vai ser, daí, recompensado. Galerinha, eu vou ficando com o vídeo. É isso aí, valeu.